Salve molecada, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo da Futs Onde dessa vez vai ser um vídeo jogando Eu fui lá pro Rio de Janeiro, lá no estádio do Botafogo Muito obrigado Botafogo por ter Disponibilizado o campo engenheiro aí Estádio Newton Santos para nós jogar Um monte de youtuber foi, foi nós Gol contra, gol contra que por sinal organizou tudo Mano, parabéns velho, foi um evento Fantástico, junto com o de solo Esporte interativo, a cobertura e a gravação Foi esporte interativo que fez Muito obrigado a todos vocês que fizeram esse jogo se realizar Eu curti muito Me segue no Instagram, dia da Freestyle E que moleque, se você me segue lá, você já sabia Que eu tinha ido lá, tá ligado? Que ia rolar vídeo E claro, vai ter um sorteio de uma chuteira Logo mais, logo mais, vai ter sorteio de uma chuteira Vamos deixando aqui a meta de like Que vai 10 mil likes, tá ligado? Beleza rapa, vamos alcançar a meta, porque tipo assim Se eu alcançar 10 mil likes, eu garanto que vai ter Outro vídeo jogando, por causa que assim Vídeo jogando é mais difícil de fazer Tá ligado? E normalmente vídeo jogando vai dar 6 mil likes, e vídeo tutorial Dá 6 mil likes, então vou ficar no tutorial mesmo Tá ligado? Então vocês tem que mostrar aqui Que é vídeo jogando, deixando um like, beleza? Agora sim, bora pro vídeo, tamo junto E é nóis Tchuuuuts Tchuuuuts Tchuuuuut Tchuuuut 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.